Nossa história de amor Tanto tempo te esperei Em meus sonhos te busquei E então aconteceu O amor, você e eu No pulsar do coração Muito mais que emoção Duas vidas e um caminho Vai ser assim E este amor será eterno E mesmo tempo apagará Pois vem de Deus e sendo assim Com certeza permanecerá E a cada dia se tornará Um novo amor se renovará Pois está afirmado em Deus E não terá fim O nosso amor vem de Deus Foi Ele quem escolheu Eu e você para ser Um corpo, um coração Foi Ele quem escreveu A nossa história de amor Com Ele iremos ser Como uma linda canção Seremos cuidados por Deus Pois nossa aliança Firmada está afirmada em Deus Firmada esta Para ser um corpo, um coração Para ser um corpo, um coração Foi Ele quem escreveu A nossa história de amor A nossa história de amor Com Ele iremos ser Como uma linda canção Com uma linda canção Foi Ele quem escolheu Foi Ele quem escolheu Eu e você Eu e você Um corpo, um coração Foi Ele quem escolheu A nossa história de amor, com ele iremos ser, como uma linda canção. Uma linda canção, como uma linda canção, como uma linda canção. Nossa história de amor.